Como descobrir o nome do usuário e máquina de acesso? Então observe, vou clicar em descobrir usuário e máquina e nada acontece. Então vamos programar, atribuir macro, vou estar clicando em editar e vamos criar nossa macro. Primeiramente eu vou estar setando uma variável que eu vou estar criando nesse momento, vou chamá-la de nome. E ela vai ser o mesmo que o meu create, ou seja, eu vou estar criando do tipo object. E abri o meu parênteses, observe, eu vou estar criando um script do Windows. Então vamos lá, coloco ws script.a minha rede, network. E fecho o meu parênteses. Claro, fecho aspas duplas e fecho o nosso parênteses. O que eu faço agora? Simplesmente, eu vou colocar um MSG Box para emitir uma mensagem ao meu usuário. Então vou colocar um texto qualquer, observe aí, entre aspas duplas coloco o meu texto. Nome de usuário. Vou dar um espaçamento para não concatenar todo o texto com a minha variável, que eu vou estar utilizando. E vou concatenar com a nossa variável. O nome da minha variável é nome e vou chamar .username, ou seja, o nome do usuário. E também posso estar concatenando. Observe que eu vou quebrar a linha de comando, então colocando o meu vbcrlf. E também vou estar concatenando com a minha outra mensagem. Que no caso, vou estar informando o nome do computador. Então, entre aspas duplas, já que é um texto, nome do computador. Vou dar um espaçamento para não concatenar toda a minha informação. E vou utilizar a nossa variável. Nome.computaname. E pronto. Observe aqui, acabei esquecendo de colocar o nosso símbolo de concatenação. E vamos fazer o teste. Vou clicar em descobrir o usuário em máquina. O objeto não aceita essa propriedade, eu meto. Vamos ver onde ocorreu aqui o erro. Então, aqui é computername. Agora sim, vou parar o meu código e vamos executar novamente. Vou clicar em descobrir. Então, esse é o nome da minha máquina. E esse é o nome do meu usuário. Claro, eu posso estar salvando essas informações. E aí fica a critério de vocês comentarem pedindo como é que eu faço para salvar essas informações. Até o próximo vídeo.